Pessoal, depois que demonstrei no programa do Danilo Gentili essa nova forma de fazer flexão... Vamos lá, na posição. Quando eu falar já, você levanta e desarma, hein? Vamos fazer assim, ó. Ai, eu não aguento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Lancei um desafio para vocês, seguidores, que é o seguinte. Quem conseguisse fazer pelo menos dez flexões nessa posição, iriam para a segunda fase para concorrer ao óculos Spartan. Recebi milhares de e-mails de seguidores dizendo que tentaram, mas infelizmente não conseguiram fazer essa flexão. Uma pena. Mas recebi também mais de 20 vídeos de guerreiros que conseguiram superar a dor. Então, essas pessoas agora seguem para a segunda fase, para então ganhar o Spartan. O vencedor será o que tiver o maior número de visualizações no meu canal do YouTube. Agora segue o vídeo do décimo desafiante. Bora, não para. Vai lá. Estica o braço. Complete. Fobre. Isso. Muito bom, moleque. Vai. Vai, vai, moleque. Vai. Força. Para não. Estica o braço. Boa. Muito bom. Vamos lá. Isso aí, a torcida ali na academia, estou só olhando o cara. Isso aí. Vamos lá, molequinha. Vai. Muito bom. Não para. Não para. Você consegue mais que eu sei. Você consegue. Bora. Não para não. Desce. Vai. Não para. Força. Bora. Todo mundo te olhando. Vai. Força. 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 Bora. Para não. Para não, moleque. Vai. Mais 20. Mais 20. Vai. Mais 20. Conta 20. Conta 20. Vai. Vai. Bora, molequinha. Mais 20. Mais 20. Vai. 10. Vai. 9. 8. 7. 6. Não para. 5. 4. Boa, moleque. Gostou? Então curte aqui e compartilhe se você acha que esse desafiante possa ser o seu ganhador. Valeu. 2. 2. Transcrição e Legendas Pedro Negri